Hoje o programa Radar vem conhecer como funciona um set de gravação. A gente está na igreja Nossa Senhora das Dores, onde está acontecendo a gravação de uma das cenas do filme Os Senhores da Guerra, parte 2. Esta é uma cena de velório muito importante para a trama. Conta com mais de 300 pessoas, entre elas coadjuvantes e atores. Os Senhores da Guerra, parte 2, Passo da Cruz, é a produção cinematográfica que dá continuidade à saga que iniciou com Os Senhores da Guerra, parte 1, Passo das Carretas. Os roteiros dos filmes são baseados no livro sobre a história verídica dos irmãos Júlio e Carlos Bozano, jovens da elite gaúcha que se enfrentaram em lados opostos da Guerra Civil que ocorreu no Rio Grande do Sul nos anos 1920. As produções têm direção de Tabajara Ruas e serão lançados no segundo semestre de 2013. O diretor, que já tem em seu currículo filmes como Neto Pede Sua Alma, Neto e Domador de Cavalos e Brizola Tempos de Luta, também faz uma participação como ator neste novo longa-metragem. É só figuração, na verdade, mas tem uma identidade. Eu sou o pai da Maria Clara, a vilva do herói, do Júlio Bozano, que morre. O que eu faço é ficar caladinho ali, sentadinho, com cara de triste. É o que a gente chama de figuração inteligente. O cara não fala nada, mas presta uma atenção. Senhores da Guerra, parte 2, é o décimo terceiro filme do ator gaúcho Sirmar Antunes. Ele faz o personagem Tenente Orvila, que é guia dos chimangos e um profundo conhecedor de rios e matas. Posso dizer que, juntamente com o Neto Pede Sua Alma, esse é uma das maiores produções que eu já trabalhei no Estado. Acho que o filme vai encher de orgulho o nosso povo pela proposta de contar uma história muito nossa e real. A gente tem em cinema brasileiro muitos filmes de temática, de acontecimentos e fatos no Sudeste, no Nordeste, mas pouco se resgata a história que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que é riquíssima também. Então, participar desse filme é um prazer pela questão de poder lançar uma luz num fato histórico importante. E aqui a gente está filmando o velório do Coronel Bozano, que era o meu superior, apesar de mais jovem do que eu, mas ele era o nosso chefe. E agora eu sou o primeiro nessa hierarquia. Ele era um chefe super respeitado, super admirado, então todos nós aqui viemos prestar as últimas homenagens ao nosso colega. Parece que Tabajara Rua simpatiza com a ideia de trazer para atuar artistas de outras áreas. Os músicos Perisca Greco e Duca Duarte, que estão trabalhando na trilha sonora do filme, estão estreando como atores. O músico é um artista, então ele transita com mais facilidade em outras áreas, normalmente. E a gente está tendo essa felicidade e essa oportunidade de também poder mostrar os outros lados que o artista traz, não só a expressão musical, mas também outras coisas. Passo um personagem, uma ponta, que é o Gaudense, e estou fazendo, ajudando na direção musical do filme também, que é uma experiência nova para mim e é uma grande honra e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade trabalhar com e para Tabajara Ruas. Para essa cena que estamos acompanhando aqui na igreja, os figurantes foram selecionados em CTGs regionalistas, grupos de teatro e de cinema. Durante a produção de um filme, situações inusitadas acabam acontecendo. Grandes clássicos do cinema têm histórias muito peculiares. Entre algumas que devem ter acontecido durante as gravações de Os Senhores da Guerra, o Radar encontrou uma delas conversando com um dos figurantes. A minha mãe é taxista e ela pegou a produtora, a Bia, daí conversou sobre o filme com minha mãe, daí minha mãe disse que eu sou ator e tudo mais, daí me chamou para a figuração através dessa corrida de táxi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti